Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversas super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital Debate. O programa hoje é mais do que especial, vamos estar falando sobre Masternode e essa revolução do sistema, do ecossistema das criptomoedas que começou é claro com o Dash Dinheiro Digital e hoje já se expandiu em mais de 800 projetos pelo mundo. Hoje aqui presente nós temos alguns representantes de outros projetos de criptomoedas, vamos começar aqui o pessoal se apresentando um por um, vamos começar lá em cima com o Léo. Léo, por favor, fala um pouquinho sobre você, que projeto que você faz parte e como que você entrou com criptomoedas. Ok, obrigado aí pelo convite Rodrigo de estar colaborando aqui com o canal, muito bacana o trabalho aí de vocês. Eu venho envolvido com criptomoedas há mais ou menos uns dois anos, estudando, já catuquei um pouco de cada, de trabalhar com mineração, fui olhando os projetos, fui me envolvendo aos poucos e colaborando. Eu comecei como desenvolvedor core do Zcoin e depois fui chamado para ser desenvolvedor core da Smart Cash. Meu background é de computação, então eu trabalho com desenvolvimento realmente, mas sou super fã de criptomoedas e acredito bastante no impacto que vai trazer aí na economia, no dia a dia das pessoas. E esse tipo de tecnologia eu gosto bastante de me envolver e estou aí à disposição para falar sobre Masternode com vocês, que é um assunto super importante para criptomoedas, na minha opinião. Muito legal, vamos lá agora então com o Anderson, também que é o parceiro do nosso canal aí do grupo dos Criptotubers. Bom, eu sou novo no mercado de criptomoedas, eu comecei em 2016 comprando Bitcoin e na verdade eu não tenho nada a ver com esse mundo de programação, que é o ponto mais focal das criptomoedas. Eu venho da área da indústria, eu sou formado em engenharia de controle automação, o que não me ajuda em nada nesse meio, tem que aprender criptografia, raiz de Merkel, não sei nem o que é isso ainda, estou estudando. Teoria monetária, isso não me ajuda em nada, então eu sou um mero aprendiz nesse mar desconhecido e eu busco passar o que eu estou descobrindo para o pessoal. Lá no meu canal, o Cripto Insights, lá eu falo sobre vários projetos, incluindo projetos relacionados a Masternodes, e lá eu falo muito sobre a Crown, que é o projeto que eu estou apoiando aqui nesse nosso debate. Muito legal, vamos agora então com o Ezequiel, ele também que é parceiro do nosso canal, editor do Guia do Bitcoin, do DashBR.com. Vamos lá, Ezequiel, faça aí a sua apresentação, por favor. Uma boa noite, Rodrigo, uma boa noite aos amigos, aí é um prazer enorme estar com vocês, falando de um assunto apaixonante, falando de Masternode, e puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, não é, Rodrigo? Porque já que a Dash que começou com isso aí, a gente agradece, a gente confia muito na Dash, no trabalho da Dash de uma forma geral. Então os Masternodes são uma revolução, é uma forma de você criar soluções para transações instantâneas e transações privadas, sem, evitando, né, aquela dificuldade toda do Bitcoin, de ter um consenso e tal, é uma forma de governança alternativa, que deu muito certo e foi copiada por muitas moedas, então a gente tem muito orgulho aí dessa estrutura de Masternodes que surgiu a partir da Dash Dinheiro Digital. Muito legal, e temos também aqui em cima aqui o Tiago, que ele que é o administrador do grupo Masternode Brasil. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Rodrigo? Vamos lá, conta um pouquinho da sua história para a gente, um pouquinho do grupo, do seu site, como que você começou tudo isso? Bom, Rodrigo, eu sou técnico de eletrônica, né, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma bancadinha, onde eu conserto alguns eletrônicos, é um cantinho da bagunça. Eu comecei com a criptomoeda minerando, porque eu mexo mais na área de hardware, comprei as primeiras mineradoras, montei de GPU e tal, e fui me envolvendo e estudando o mundo das criptomoedas, até que eu cheguei aí nos Masternodes. O Masternode, eu também trabalho como administrador de rede para uma telecom aqui em Belo Horizonte, e eu tenho muita facilidade com o Fire, os servidores, enfim, esse tipo de tecnologia, e aí eu descobri que a gente travando uma quantidade de moeda, a gente poderia obter mais dela através do Masternode, e aí eu subi meu primeiro Masternode, inclusive compartilhado já, o primeiro já foi compartilhado, porque eu não tinha a quantidade de moeda necessária, e acabei fazendo um junta entre os amigos e subi um Masternode, habilitei um Masternode para a gente. E daí, de eu ter subido um primeiro Masternode compartilhado, eu tive a ideia de criar o site, não vi nenhum aqui no Brasil de referência, busquei no Google e vi que lá fora tinha outros sites já caminhando nesse sentido, mas que a gente não tinha nada aqui no Brasil que atendesse aí a nossa demanda com suporte em português. E aí eu fundei o Masternode Brasil, que é o site, está caminhando bem, a gente está bem envolvido aí, os grupos de WhatsApp com a comunidade, a gente tenta mesclar aqui servidores brasileiros para ajudar a rede das criptomoedas aqui dentro também, não só VPS, servidores lá fora, hoje a gente já tem aqui em Belo Horizonte seis servidores dedicados nossos, para a gente trabalhar, e graças a Deus está indo tudo certinho, está indo tudo bem. Muito legal. Então essa aqui é a galera hoje do nosso programa, que vamos ter uma conversa sobre os pontos positivos e negativos de você ter um Masternode. Vamos começar então você, Ezequiel, eu estou tentando ser um pouco neutro aqui na nossa conversa, então Ezequiel que vai estar representando aí o Dash Digital, para falar, porque o Dash foi a primeira criptomoeda que lançou esse ecossistema, tirando assim do lado contrário do Bitcoin, onde o Bitcoin 100% da prova de trabalho ficava com o minerador, e no ecossistema de Masternode é dividido entre minerador, Masternode, e no caso da Dash 10% vai para uma tesouraria para se autoinvestir na moeda. O quanto isso foi importante no caso dessa mudança de paradigma que teve, Ezequiel, e fala um pouquinho também dos números da Dash para a gente entender um pouquinho melhor isso. Não estamos te ouvindo, Ezequiel, tá? Acho que está mutado o seu microfone aí. Aê! Pronto, pronto, eu tinha mutado o telefone para não ficar aqui com barulho, né? Mas beleza, então o que acontece é assim, Rodrigo, o pessoal da Dash, o Evan Duffield, que é o criador da moeda, começou a perceber que, de acordo com o white paper do Bitcoin, aqueles que rodavam um nó completo da rede, eles faziam, vamos pensar assim, um serviço muito importante para a rede, mas eles não eram remunerados por isso. Esse foi, acho que talvez, um primeiro passo bem importante para a galera perceber o seguinte, se você tem um pessoal fazendo um trabalho essencial para a sua moeda, por que você não vai investir nesse pessoal? Então essa foi uma das primeiras questões que surgiram, né? Em vez de você dar 100% das moedas recém-mineradas para os mineradores, você divide com aqueles que vão rodar o nó completo, mas aí, já que vai haver incentivo, você também não vai deixar isso livre de qualquer requisito. E aí a Dash estabeleceu alguns requisitos, que no começo, quando ela surgiu, eram bem simples de ser resolvidos, mas hoje está um pouco mais complicado. Você tem que manter mil moedas da Dash presas para você poder rodar o Masternode. Quando a Dash surgiu, isso equivalia a poucos dólares, né? Hoje nós temos algo em torno de 250 mil dólares para você ser um Masternode da Dash, é uma quantia já bastante alta, algumas pessoas, inclusive, se impressionam com esses números, é praticamente um milhão de reais para você ter um Masternode, mas a gente sabe que para ser Masternode você tem que apostar na moeda. Então, se você apostar na Dash, na sua valorização futura, você vai acabar percebendo, inclusive, que provavelmente hoje o Masternode, por um milhão de dólares, um milhão de reais, está em promoção. Então, hoje já existem cerca de 3 mil, 4 mil Masternodes descentralizados por todo o mundo. Existe um site, inclusive, que mostra onde estão os Masternodes do mundo. No Brasil, se eu não me engano, tem três Masternodes. Eu não sei se o Rodrigo é um deles. Não, o Rodrigo não mora no Brasil, então está tranquilo. Quem me era. Queria eu também ser um deles, né? Brincadeira. Mas existe já essa divisão, tá? Bastante Masternodes nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. A descentralização já é uma realidade na Dash de rede digital. De maneira que os Masternodes realmente fazem um excelente trabalho. E eles podem votar nas propostas da tesouraria. E eles também proveem o envio instantâneo e o envio privado, que são duas características fundamentais da Dash. Muito legal. Léo, vamos conversar, então, um pouquinho sobre o Smart Cash. Inclusive, que no Brasil está sendo um sucesso com as super pulseirinhas. Eu que já tive a experiência de usar. Ok. E o Japa me emprestou uma lá, me pagou uma macarronada. Lá na BitCorp, que eu fiquei super feliz. Que eu falei, cara, impressionante. Fala um pouco, então, dos Masternodes da Smart Cash. Como funciona? Como é que está o time de desenvolvedores? Legal. Bacana, Rodrigo. A gente está com esse projeto da pulseirinha, que é bem bacana. Vale reforçar. Que é a TarBand. A gente está chamando de SmartBand lá, pelo Smart Cash. Que aí você recarrega em cripto e pode passar em uma máquina de cartão de crédito. Então, isso dá um grande uso para criptomoedas, que você pode utilizar no dia a dia. Isso é bem bacana. Então, é um projeto legal que hoje funciona, inclusive, somente no Brasil. Então, para os brasileiros que gostam de criptomoedas, apoiar o Smart Cash e utilizar o SmartBand vai ser bem interessante. Mas, quanto aos Masternodes no Smart Cash, lá a gente também tem, gosta de colocar os nomes lá, então é de Smart Node. São 10 mil moedas lá para utilizar, mas como o valor da moeda é bem mais baixo lá no Smart Cash, então o valor é bem mais acessível hoje, né? Também porque o projeto é bem recente, é provável que futuramente isso fique mais caro. Então, hoje está em torno de 800 dólares para ter um Smart Node. e está sendo bastante adotado. Por isso ser um preço mais acessível, está tendo uma grande quantidade de nós. Hoje a gente estava dando uma olhada, está com mais de 16 mil nodes. Então, é bem expressivo. E reforçando também, acho que é legal passar para a comunidade a importância dos Smart Nodes, feito um pouco o que o Eze falou, é que a questão disso de ter um nó completo rodando na rede, né? Porque cada vez mais a blockchain vai aumentando e vai ficar praticamente inviável, vai ser muito difícil num computador comum você ter um nó completo, né? O Bitcoin, por exemplo, hoje já tem mais de 150 giga a blockchain. Então, vai ficar meio que inviável você ter um nó completo num computador pessoal. Então, o Smart Node vai manter a rede funcionando bem ou qualquer Master Node. Então, as moedas que implementam esse tipo de trabalho é interessante porque vai ter uma rede mais forte, mais descentralizada, que vai estar validando todas as transações, não somente na mão dos mineradores, né? Mas também de outras pessoas que estão rodando um nó completo, né? Porque até os mineradores, nem todos eles têm um nó completo e não validam, né? Então, isso é um ponto importante. Então, lá no Smart Cash, a gente vem utilizando para transações instantâneas. no Smart Node. E para também recompensar quem possui o Smart Node, ele também recebe um reward lá, que também é bem interessante. Muito legal. Então, está legal por lá. Vamos lá, Anderson. Fala um pouquinho, então, para a gente do sistema de Master Node da Kral. E também, Sandro Guimando, você falou que você que é o líder comunitário da Kral no Brasil, né? Perfeito, Rodrigo. Eu, na verdade, sou um líder da comunidade da Kral no Brasil extra-oficial, não oficialmente. Eu não fiz como você, que submeteu a proposta lá ao sistema de governança da Kral. Então, eu faço isso 0800, porque eu acredito no projeto. Eu acho o projeto da Kral interessante. Agora, vamos lá falando um pouquinho sobre a Kral. A Kral começou, na verdade, é um dos projetos mais antigos que tem de altcoins. Ela começou em 2014 como fork do Bitcoin. E aí, ao longo do tempo, ela veio se aprimorando. E aí ela lançou o sistema de Master Nodes. Em 2016, obviamente, influenciado pela Dash. E em 2017, ela lançou o chamado System Nodes. Todo mundo aí já falou os benefícios dos Master Nodes. Não preciso nem reforçar aqui. Mas a Kral viu a possibilidade de não só ser uma moeda de apenas transação. Transações peer-to-peer. Eles pensaram no seguinte. Já que a gente tem um sistema de pagamento descentralizado, Por que não a gente incluir uma camada adicional para aproveitar a nossa rede? E aí, eles incluíram os chamados System Nodes, que são uma segunda camada de Master Nodes específicos para a realização de hospedagem de aplicativos. Você, por exemplo, tem uma startup. Você não precisa alugar um servidor do Google, por exemplo, centralizado. E aí você aluga o poder computacional da Kral, que está lá, ocioso, atualmente. E aí, você passa a utilizar a moeda da Kral como meio de transação na rede, para pagar esse serviço. E você utiliza todo o potencial da blockchain para o seu negócio. Então, a Kral visa não ser apenas um meio de pagamento, um meio de transação, mas também um verdadeiro sistema descentralizado utilizando a sua segunda camada de Master Nodes. E para você ser um Master Node na Kral, inclusive a Kral tem a mesma funcionalidade da Dash, de transação instantânea. Você pode mandar criptomoeda para qualquer um em pouco mais de um segundo. E você precisa, para você ser um Master Node da Kral, você precisa ter 10 mil moedas em carteira. E olha que incrível. Eu estava querendo ser um Master Node da Kral no início do ano e era caríssimo. Era cerca de 30 mil dólares. E hoje está custando na faixa de 4 mil e poucos dólares. Então, também está na promoção, como vocês falaram aí, da Dash. O nosso está mais na promoção ainda, porque a Kral foi uma das moedas que mais se desvalorizaram. Assim, todas se desvalorizaram, cerca de 70%, 80%. Mas o incrível é que a equipe não para de trabalhar. Mesmo com a moeda desvalorizada, a Kral vai implementar um sistema único, 100% Master Nodes. Não vai haver mineradores na rede. A gente sabe que está tendo um problema sério com o Bitcoin, no caso de centralização nos mineiros. E aí a Kral, que ela é minerável simultaneamente com o Bitcoin, e já tem intrínseco uma segurança por causa disso. A Kral hoje tem 10% de hash rate do Bitcoin, ou seja, bem segura. Segura, mas tem um hash rate bem maior do que da Dash, por exemplo. Só para ter uma comparação aqui. E, mesmo assim, eles vão implementar um sistema de consenso 100% baseado em Master Nodes. Ou seja, para alguém atacar a Kral, terá que ter 51% das moedas trancadas pelos Nodes. Então, é um projeto bem interessante e que eu venho acompanhando, então, eu venho compartilhando desde então. Muito legal. Léo, daqui a pouquinho eu vou ter umas perguntas para o Léo também, só para a gente ficar um pouquinho nessa área das moedas aqui. Eu quero comentar um negócio interessante, que é a partir da prova de trabalho que você recebe como recompensa no Bitcoin, no caso 100% da moeda. E na Dash, nesse caso, são 10%. Qual que é a porcentagem que é pago para um dono de Masternode na Smart Cash e na Kral? Fala para a gente primeiro, Léo. Eu vou falar um pouco mais sobre o pagamento dos blocos em geral, que também é bem interessante lá no Smart Cash. Que vem um pouco influenciado do Dash, mas o pessoal foi um pouco mais radical no projeto. Então, 70% do bloco reward, ele vai para o projeto. Então, 70% vai para o projeto, isso é dividido entre os times do projeto e tem também lá a tesouraria geral para ser votado os projetos. Então, isso é muito interessante para as criptomoedas, porque elas têm poder de investimento ali, tanto de time quanto dos projetos para apoiar. Passa a ser autossustentável o projeto. Então, isso passa a ter uma força maior ali, e todos podem acompanhar esses fundos, como eles são utilizados, voltar nas propostas. No Smart Cash tem um ponto bacana também, é que não precisa ter Masternode para voltar, basta ter as moedas, você pode voltar. Cada moeda vale um voto, então você consegue voltar mesmo sem ter Masternode. Muito legal. E 30% aí passa assim, aí é dividido entre os Masternodes, os Smartnodes. 5% é mineradores, se eu não me engano é 15% para o Smartreward, que também é um reward por você apenas em segurar a moeda. Então, mensalmente você recebe um bônus. E os outros 10% aí vai para os Smartnodes. Eu não tenho exatamente certeza se 15% e 10% é algo assim, não sei se é 15% para o Smartnode ou se é 10%, mas é algo mais ou menos nessa linha. E os outros 70% vai lá para o projeto, para as propostas votadas e para os times lá. Então, é um modelo bem interessante de sustentar o projeto, incentivar quem acredita no projeto. Muito legal. Anderson? Então, hoje é dividido da seguinte forma. Os mineradores ficam com 3.6 crowns. Assim, a recompensa por cada bloco é de 10 crowns. Isso até outubro, porque vai ter o halving. Vai ser dividido pela metade a recompensa do bloco. Mas, por enquanto, está sendo 3.6 para os Masternodes. 4.5. Espera aí. 3.6 para os mineradores, 4.5 para os Masternodes e 0.9 para os Systemnodes. É assim que está a divisão. E quando alterar, quando eliminar os Masternodes da rede, quando mudar o mecanismo de consenso, vai ser 7.38 para os Masternodes e 1.62 para os Systemnodes. A recompensa vai ser dividida entre os dois atores que vão passar a participar aí da rede. Não vai haver mineradores. E vamos lá, então, Ize. Eu queria só mencionar aqui também que, por exemplo, no caso dessas porcentagens, o Zcash também tem um, dentro do próprio código do blockchain deles, 20%, se eu não me engano, vai para o desenvolvedor, que até saiu umas matérias essa semana, onde o Zocco, sozinho, o Zcash, que é uma excelente criptomoeda, mas onde o Zocco, sozinho, está levando quase 4 milhões e meio de dólares por ano de salário a partir dessas porcentagens. Então, eu queria que o Ezequiel comentasse um pouquinho do papel da tesouraria e da distribuição desse dinheiro, o quanto isso é importante, você ter um valor justo e correto, como acontece no caso da Dash, Eze. Olha, essa é uma das características que chamaram muito a atenção do universo das criptomoedas. Até mesmo, você vê assim, em certos contextos de programas e conferências e etc., as ICOs clamando, pedindo dinheiro das pessoas, e moedas como a Dash ou a Smart Cash ou várias outras aí, oferecendo possibilidades das pessoas agregarem valor nas suas redes e, de alguma maneira, serem também recompensadas por isso e serem financiadas por isso e etc. Claro que nesse ponto entra um pouco da questão de quem vai ganhar quanto, quem vai ganhar o quê, e a Dash escolheu que os masternodes viessem a votar para quem vai receber um pouco do dinheiro da tesouraria, porque como eles têm que manter mil moedas trancadas ali, eles têm que acreditar no projeto, tomar as melhores decisões a favor do projeto e aí um pouco da justiça em relação a cada projeto tem que ser trabalhado caso a caso pelos budgets mesmo, pela questão ali do quanto que vai ser gasto em relação a um serviço geral, que seja em relação a conferências, vídeos, marketing, produção, desenvolvimento. Então, tudo isso é bastante especificado nas propostas da Dash e a rede vota de acordo com, mais ou menos, o preço de mercado destas coisas, do marketing, do desenvolvimento, do Dash Core Team e etc., de maneira que até agora tem funcionado. A gente está numa época de vacas magras pela questão da desvalorização, mas esperamos que em breve a gente possa voltar também a um tempo de maior envolvimento em relação a isso e maior financiamento de vários projetos. É interessante mesmo que o Angerson falou, mesmo com a desvalorização da moeda, o pessoal do Core e da Crown continua trabalhando como no da Dash também. Nós estamos vendo mais propostas sendo apresentadas, mais projetos de marketing, de encontro. O pessoal literalmente acredita no projeto, na moeda e na equipe. Vamos lá então. Tiago, fala um pouquinho para a gente quais são as principais dúvidas que o pessoal te procura no site ou no seu grupo do WhatsApp, que depois eu vou deixar o link também abaixo, pessoal, para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp do Tiago. Bom, Rodrigo, acho que a primeira e a principal dúvida é em qual moeda investir. Hoje a gente tem aí moedas com função de Masternode, que tem menos de um mês, com ROE de 2.000, 3.000%, enfim, tem vários projetos surgindo aí com função de Masternode. E a principal dúvida deles é em qual moeda eu vou investir. Certo. Por questão de capital também, porque um Masternode de Dash custa aí na faixa de 270 mil dólares, então a Smart Cash, por exemplo, que é um projeto de 800 dólares, a gente já tem alguns nós dela rodando, está sendo bem cotada. A segunda dúvida a respeito do serviço seria como investir no Masternode, tipo assim, com segurança com a gente. Nós começamos subindo o Masternode compartilhado e a gente deixa bem claro isso no grupo e para o pessoal que a partir do momento que as moedas são enviadas para a gente, somos nós que detêm a chave privada dessas carteiras. Então, eu falo assim, cara, você está confiando em mim. Simples assim. Então, a gente habilitou agora um novo serviço, que é o de hospedagem, onde eu ajudo e dou suporte para o investidor a manobrar na carteira dele, fazer o pagamento de garantia, gerar a chave de Masternode. E a gente cuida da parte de hospedagem, subindo o nó na rede, para ele poder dar start da própria carteira. E nesse caso, a gente não tem acesso às moedas dele. Então, basicamente, eles não tinham muita noção da diferença do serviço, de o que seria a hospedagem e o que seria o Masternode compartilhado. Que é uma coisa muito nova ainda na cabeça de muita gente que está ali no grupo. Muito legal. Vamos lá então, agora eu queria saber de vocês, qual é o projeto mais interessante que já foi apresentado dentro do ecossistema da Dash, da Smart Cash, da Crown, que é um negócio totalmente fora da casinha, totalmente revolucionário. Vamos começar com o Anderson. Então, assim, teve vários projetos que foram submetidos à rede da Crown, mas eu acredito que o mais importante foi um pessoal de advocacia. é uma empresa de advocacia porque a Crown, o foco dela é em transparência. Então, eles querem ser muito próximos aos órgãos de regulamentação. Inclusive, eles não possuem a função de private send justamente por conta disso. E aí, por conta dessa relação muito próxima dos governos, dos órgãos de regulamentação que a Crown tem, inclusive eles fizeram uma parceria recente com o governo de Malta. Então, é necessário, sim, entender a outra parte e isso demanda um pessoal que tenha conhecimento jurídico. Então, foi submetido uma proposta nesse ponto e, inclusive, eu tenho que ver se foi aprovado. Isso aí foi submetido recentemente. E outra também, que também não deixa de ser importante, é uma proposta para traduzir todo o site da Crown. E, segundo o cara de marketing, o community manager e o chefe de marketing, o site da Crown foi traduzido para o português brasileiro por conta da nossa comunidade. Eles estavam propondo traduzir para o português de Portugal, mas eles viram que tinha uma comunidade crescente no Brasil e resolveram traduzir para o português brasileiro. Então, acho que eu influenciei um pouquinho. Vamos lá. Lá no Smart Cash, acho que tiveram dois projetos que me chamaram bastante atenção, causando em termos de impacto social. Teve um projeto bem mais no início, acho que já tem uns quatro ou cinco meses que foi aprovado, que era de distribuição de comida lá na Venezuela, um projeto bem bacana de distribuição de comida e de educação em criptomoedas lá na Venezuela. E por conta do caos que estava vivendo o país lá e ainda continua passando um bocado, inclusive eles estão adotando bastante criptomoeda por conta que está desvalorizando muito a moeda deles, eles estão perdendo poder de compra, e quanto na criptomoeda eles conseguem manter esse poder de compra. Então, esse projeto na Venezuela, inclusive, teve um evento sobre bons esforços, que foi apoiado pela ONU em Nova Iorque, se eu não me engano, e o pessoal do Smart Cash foi apresentar sobre esse projeto. E também tem alguns projetos, alguns projetos numa linha parecida com essa também, que está acontecendo lá na África, que é sobre educação em criptomoedas também e adoção por pontos de venda também. A gente está bem em breve para lançar um ponto de venda que é bem interessante, que ele funciona num celular, então a pessoa não precisaria comprar nenhuma máquina de cartão de crédito nem nada e poderia aceitar a criptomoeda ali no seu ponto de venda. Então, qualquer negócio, mesmo físico, poderia estar aceitando criptomoedas aí. E eles têm vários projetos lá, tem também o bacana lá dos projetos e da própria comunidade do Smart, que eles vão se organizando lá no que se chama de Hives, e cada país vai puxando lá e organizando o seu. E aí eu destaco esses dois aí que tiveram, que foi o na África do Sul e também o da Venezuela, que causaram um impacto social e de educação, que isso é bem bacana. Muito legal. Ezequiel, fala um pouquinho da Dash, quais são os projetos que você achou mais interessantes, mais únicos ou revolucionários apresentados para a tesouraria? Olha, eu acho que o projeto mais importante, aquele que a gente aguarda com maior ansiedade, é a Dash Evolution, com toda certeza, que é para trazer o quê? A criptomoeda de uma forma mais amigável para o uso das pessoas comuns, para transformar a usabilidade, a configuração de maneira que a gente vê a Evolution sempre como um foco da Dash. Entretanto, a Dash sempre foi muito ousada em termos de marketing, por exemplo. Muitas ações de marketing muito legais, muito interessantes. Talvez uma das primeiras criptomoedas a ter comercial de TV, a ter comercial no YouTube. A gente tem, assim, os próprios Masternodes são uma super revolução que nasce na Dash, etc., de maneira que a gente está diante de um projeto bem sólido em termos de inovação e criatividade. Muito legal. E vamos lá, pessoal. Eu também queria saber um pouquinho, porque, por exemplo, hoje eu sou pago, eu apresentei uma proposta para a Dash, e os Masternodes votaram. A minha proposta era criar conteúdo em português para o Brasil sobre Dash. E os Masternodes votaram, e hoje eu recebo, sou pago por uma cadeia de computadores, que isso, na verdade, vai revolucionar, inclusive, leis trabalhistas, porque, por exemplo, quem é meu chefe? Um monte de computador pelo mundo vai revolucionar a forma de você providenciar um trabalho consistente, constante e de crescimento. Porque, por exemplo, se eu não trabalho bem, mesmo eu não tendo chefe, se eu não entrego uma proposta, um resultado satisfatório, no próximo ciclo a rede pode não votar mais na minha proposta. Outra coisa, eu tenho que me inscrever para o meu emprego a cada seis meses. Então, o sistema de Masternode está mudando muita coisa interessante. Na área de investimento também, você pode ver o Masternode como um investimento de ganho duplo, onde você ganha com a valorização da moeda em si, e com o benefício de você estar recebendo ali as moedas extras, as criptomoedas extras, por você ser um Masternode, por você fazer parte e contribuir para a rede. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente, no seu ponto de vista, o que você acha que realmente o sistema de Masternode vai poder mudar dentro do ecossistema, não só das criptomoedas, mas no ecossistema externo. Vamos começar com o Léo. Bom, você falou um ponto bem interessante, Rodrigo, é disso da importância, disso da votação e dos projetos em si, que os Masternodes participam dessa forma. Então, você, de certa forma, passa a ser acionista da moeda por estar investindo, de fato, e por ter poder de decisão também. Então, você vai poder ter seu voto lá, apoiar projetos e ajudar em decisões e rumo. Então, isso é um impacto bem interessante também em termos de democracia, que você passa a ter uma democracia ali meio que global. Então, isso é uma mudança de paradigma muito grande. Então, pessoas do mundo inteiro vão estar votando em como o valor financeiro vai para determinados lugares. Isso cria uma série de oportunidades novas de empregos, de formas de trabalho, feito o que você falou, isso é muito interessante. que, tanto feito o exemplo que eu falei, de estar apoiando certos países. Então, tem alguns projetos, já vi algumas discussões bem bacanas, que, por exemplo, o pessoal discute um pouco sobre renda básica universal e poderia ser algo que poderia ser implementado na blockchain ou com Masternodes ali, de, pô, a pessoa recebe uma grana básica para sobrevivência básica e aí outros pontos vão ser alimentados de outra forma. Então, assim, possibilidades mil que existem. As criptomoedas começaram com um básico ali de meio de pagamento, mas existem uma série de possibilidades aí de estar trabalhando com esses Masternodes, que eles são importantíssimos, como eu falei, porque eles vão ter essa questão do poder de voto, eles vão validar transações de pagamento. Então, eles têm um papel fundamental, eu vejo, e que vai ser cada vez mais comum mais moedas estarem implementando esse sistema aí, tanto de governança como de Masternodes aí. Certo. Vamos lá, Anderson, fala um pouquinho a sua opinião, o que você acha que o sistema de Masternode pode trazer no ecossistema, dentro da criptomoeda e fora? Bom, eu também concordo com você que esse sistema, essa organização desse... Às vezes eu esqueço, olho para a cara, estou a olhar para a câmera aqui. Exato, essa nova organização criada, essa organização que não depende de um indivíduo só, dando o feedback, você tem uma rede no qual cada um tem o seu voto, tem o seu peso na rede, não é um ente central, isso é uma revolução que estamos só arranhando a superfície. Eu acredito que a gente não vai só apoiar pessoas trabalhando para a rede, mas também investimento em pesquisas, por exemplo, em hardware. Você vê aí o Brasil com uma tamanha dificuldade em investir em tecnologias promissoras, que lá fora já tem investimentos há anos, e você vê aí a oportunidade de, por exemplo, um ecossistema desse, de forma descentralizada, apoiar e investir em projetos que possam trazer criação de novos equipamentos, de novos hardwares, que ajudem, inclusive, a melhorar a própria rede. Então, eu vejo que o campo de visão nosso ainda está limitado, e ainda há muito a se utilizar nessa rede, eu acho que o sistema de governança dos masternodes pode ir muito além do que a gente está, além do que está acontecendo agora. Muito legal. Esse aqui é o Gomes. Sem sombra de dúvida. Eu concordo 100% com o Léo, com o Anderson. Realmente, a gente está ainda arranhando a superfície dessa revolução, e a gente é apaixonado por criptomoedas de uma forma geral, a gente espera que isso venha a contribuir para a disrupção do mercado financeiro, do sistema financeiro. E o que isso significa na prática? Significa menos poder para quem está abusando do poder há muito tempo, e mais poder para as pessoas que detêm, de fato, aquilo que é o ativo de todo o sistema, que é o próprio dinheiro. Então, essa é uma forma de você empoderar as pessoas, não no sentido esquerdista do termo, pelo amor de Deus, você realmente dar poder, você realmente dar liberdade, você realmente dar autonomia, você realmente criar novas formas de organização que inicialmente têm a ver com dinheiro, mas depois vão ter as implicações sociais, governamentais. Daqui a pouco, quem sabe, as decisões, num microcosmo, como um condomínio, possam estar sendo trabalhadas dentro de uma visão de votação e de acompanhamento de contas, via blockchain, via masternode, via etc. Coisas que a gente ainda, obviamente, ainda não vê na prática, mas ainda pode ver no futuro. E é muito bom participar dessa revolução e respirar esses ideais de liberdade, de disrupção e etc. Muito legal. Vamos, Thiago, fala então um pouquinho, porque você, nesse caso, você é a consequência do masternode. Hoje você tem uma função, um emprego, um trabalho, onde você vende o seu tempo de trabalho, devido à função de masternode, ou de sustentar esse sistema. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É, isso aí, Rodrigo. Bom, primeiro, Rodrigo, a gente ainda não enumerou aqui hoje o que o masternode possibilita na camada de uma criptomoeda que utiliza dessa tecnologia, né? A primeira, e mais óbvia, é armazenar a blockchain dessa moeda, né? Ela ajuda na validação das transações. A terceira função, que surgiu com o nome de Instant X, que hoje tem o nome de Instant Send, que são as transações instantâneas, através dessa camada, dessa teia, desses nós. A quarta função teria que surgir com o nome de Dark Send, e hoje ela tem o nome de Private Send, que são transações anônimas, onde os masternodes embaralham essas moedas na rede deles. E o sistema de governança, que é onde os masternodes podem votar em projetos ali cotados daquela moeda. Eu acho que uma das principais mudanças que o sistema de governança possibilita é a velocidade de mudança na moeda. Se você pegar aí Bitcoin, onde quem vota são os mineradores com BIP, você vê que para implementar um Light Network no Bitcoin Core, ou qualquer outra função no Bitcoin, é uma coisa muito complexa. já em uma moeda que você tem lá um sistema de governança, não. A partir do momento que o projeto é colocado no sistema de governança e ele é votado sim, e é classificado para ser implementado, a mudança na moeda é muito mais rápida. Então, eu acredito que o futuro da criptomoeda ela dependa do masternode para isso daí. em vez de você ficar na mão de poucos ali para decidir se aquilo vai ser implementado ou não, você tem aí os detentores da moeda, os nossos, podendo votar se aquilo ali realmente vai ser implementado ou não. E isso é fantástico, porque a velocidade de mudança ela é completamente diferente. Muito legal. Léo, você que eu acho que é o único desenvolvedor aqui, é o cara mais técnico dessa conversa, que inclusive eu quero até elogiar todo mundo, porque assim, eu sempre falo bastante que não existe competição entre as criptomoedas, né? Eu acho que tem muita conversa que a gente tem que expor, exibir, comparar, falar o que é bom, o que não é bom, o que funciona, o que não funciona, para que ninguém perca o seu investimento, o seu dinheiro, o poder do ativo, do fruto do seu trabalho. E eu também acho muito legal, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, o Ezequiel, eu sei que está em São Paulo, o Tiago, você está onde, Tiago? Em BH, né? Estou em Belo Horizonte. Tiago BH, o Anderson no Rio, você está falando de onde, Léo? Estou de Recife. De Recife, está vendo? Um em cada canto, e a gente consegue se unir em prol a uma conversa inteligente. E fala um pouquinho para a gente aqui, então, Léo, tecnicamente, existe uma criptomoeda que já está funcionando sem Masternode. É possível mudar o ecossistema dela a partir do momento que ela já está funcionando e implementar o Masternode? Sim, com certeza. É possível adotar Masternode. Eu participei para fazer esse tipo de serviço tanto no Zcoin quanto na Smartcash. Então, as criptomoedas permitem novas funcionalidades, porém, quando é feita uma nova funcionalidade que vai interferir sobre o funcionamento da moeda em si, você precisa que a maioria da rede atualize o seu nó, a sua carteira, para que passe a ser válida que mais do que 50% tenha aquela nova funcionalidade. Então, no caso da gente, na Smartcash foi implementado, acredito que foi no mais para o início do ano, de 2017, mas o projeto surgiu em 2018, mas o projeto surgiu em 2017. Então, a gente passou seis meses sem Masternodes e aí foi implementado depois. Então, isso é bacana, porque você falou disso, da cooperação entre os projetos e da comunidade em si, porque surgiu uma ideia legal no Dash ou no Smartcash ou no Bitcoin. Os projetos se comunicam e cooperam entre si, são de código aberto, então, o código do Dash está disponível na internet, o código da Smartcash está disponível na internet, então, as pessoas podem colaborar, podem encontrar erros, que do ponto de vista de software e de desenvolvimento, isso é muito interessante, porque é mais fácil de encontrar falhas com todo mundo vendo esse código. Então, isso é muito legal também do lado, do ponto de vista de software em si, falando como desenvolvedor aí, que pode ser trabalhado dessa forma. Então, assim, quanto a sua pergunta, sim, ela pode ser adicionada a qualquer momento, então, qualquer moeda pode estar adicionando e até algumas modificam ou usam só parte das funcionalidades feitas lá na Smartcash. A gente preferiu não ter a parte de transações privadas, a princípio não, o foco da gente. Então, você consegue, sim, estar trazendo e adicionando para a moeda esse tipo de funcionalidade. Muito legal. Vamos lá, pessoal. Eu quero falar um pouquinho aqui. Eu tive uma experiência muito interessante algumas semanas atrás, onde eu fui para a Venezuela, fui ver a implementação de Dash lá em larga escala. Tem mais de 300 negócios na Venezuela que estão aceitando o Dash. Já está fora de controle. O país está passando por uma tempestade econômica gigantesca, desvalorização, impara inflação. E o Dash de dinheiro digital está lá presente e já está acontecendo. Compre e venda de eletrodoméstico, de moto, vários restaurantes e tudo mais. E aí, eu vejo a quantidade de propostas sendo apresentadas na tesouraria da Dash. O core team da Dash a cada semana está anunciando uma parceria nova com algum sistema de pagamento no mundo. Eu vejo a comunidade da África do Dash também se empenhando em educação, baixar carteira, comunidade da América Latina. Na Europa, teve lá na Áustria, todos os correios da Áustria agora, você pode comprar Dash. E mesmo assim, o preço caiu. não só da Dash como do ecossistema inteiro. Ou seja, e a Dash tem aí um, dois milhões de dólares por mês que está sendo autoinvestido em marketing da moeda. Como isso? Existe esse trabalho inteiro da comunidade, da rede de excelentes profissionais no mundo, porém o preço não sobe. Só sobe quando o preço do Bitcoin sobe, só cai quando o preço do Bitcoin cai. Vocês acham que está tendo uma manipulação muito grande do preço das criptomoedas, porque isso é em geral de qualquer sistema como o Anderson falou também, a Crown estava um valor, agora está outro. O Smart Cash também, se eu não me engano, chegou a 2 dólares e pouco, uma época, agora está acho que 8 centavos, o Dash chegou a 1.500 dólares, está a 250 dólares. Então, fala um pouquinho para mim da sua experiência pessoal e opinião pessoal de última rodada aqui agora, começando com o Tiago. o que você acha dessa alta e baixa de preço e por que o preço não está indo para frente? Bom, Rodrigo, eu fico meio preocupado com o número de criptomoedas que entra todo dia no mercado. Você tem a Dash, Crown, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, Moneiro e cada dia surge uma moeda diferente, com funcionalidades diferentes. Basicamente, eu penso que o Bitcoin por ser a primeira e a moeda que tem maior liquidez e por isso o preço das criptomoedas meio que acompanham ela. Aqui no Brasil até pouco tempo, se você tivesse qualquer uma ou outra dessas criptomoedas para você fazer dinheiro real, você teria que passar para Bitcoin e depois transformar ela em dinheiro real. Então, acho que esse é um dos motivos que ela acompanha. A respeito da manipulação, eu vi recentemente um vídeo em um canal do YouTube o rapaz falando dos endinheirados depois que o Bitcoin entrou na Bolsa de Mercados Futuros de Chicago. Eu acho que tem sim uma manipulação, apesar que o mercado nem sempre vai ter esse segmento, mas quem tem muito dinheiro consegue sim ao mesmo tempo que ele está trabalhando no mercado futuro, ele está ali comprando uma quantidade de Bitcoin para fazer pump ou dump da moeda e ele ganhar dinheiro dos dois lados. Certo. Vamos lá então, Léo. Bacana. Bom, particularmente minha visão quanto a esse fato é que por todas as moedas assim, o Thiago comentou um pouco disso, ser indexadas pelo Bitcoin, então o Bitcoin diretamente ele leva para cima ou para baixo os preços das altcoins, das outras criptomoedas. Então isso tem um impacto bem alto quando o Bitcoin sobe ou quando o Bitcoin desce. E particularmente como a gente teve uma alta muito forte no fim de 2017, também tem um lado que em algum momento esse preço se corrige ali porque estava algo meio que fora do mercado. Mas eu gosto de ver mais o ponto de vista de uma visão mais de longo prazo. Às vezes a gente fica, quem está ali envolvido com criptomoedas acompanhando os últimos seis meses realmente foi uma baixa muito grande, mas eu gosto de ver comparações de mais longo prazo. Então eu acho legal também essas análises. Então o pessoal estava comparando, por exemplo, o preço de um ano atrás, que o Bitcoin estava a dois mil dólares, enquanto hoje em dia ele está a quase sete mil dólares. Então quando você começa a olhar em janelas maiores, você começa a ver que o mercado ali está numa crescente como um todo, porque cada vez mais pessoas estão conhecendo e estão entrando ali. Então assim, se você olhar para uma visão de curto prazo, realmente é uma baixa muito grande. Outro ponto um pouco mais técnico que eu até comentei no meu Twitter que eu achei bem interessante, eu fui ver pelo lado do Bitcoin e aí tem uma análise lá, tem um site de estatísticas que são transações que não são utilizadas, ou seja, quem está guardando é Bitcoin e não está utilizando. E lá tem 56 milhões de transações não utilizadas. Então eu fiz uma brincadeira no Twitter, na melhor hipótese que cada pessoa tivesse uma transação, então seriam 56 milhões de pessoas. Então isso é muito pouco perto da população mundial, então a adoção ainda é muito curta para a gente ter uma noção real e eu prefiro assim, não olhar toda hora eu ver o preço ali porque às vezes você desanima porque dá uma caída realmente é muito volátil ali, mas se for pensar no longo prazo realmente a tendência é que o mercado vai aumentar, então pelo menos é do que eu compartilho. Anderson? Bom, Rodrigo, na minha opinião é o seguinte, o mercado ele é irracional, você pontuou bem aí que a rede continua trabalhando verosmente, mas infelizmente o mercado às vezes não enxerga isso, o mercado às vezes vai muito na especulação. Vimos aí a EOS arrecadando 4 bilhões no seu ICO sem ter entregue nada, sem ter entregue a sua rede. Então, aí você vê como o mercado é e eu vejo muito por conta da questão do hype, do alto volume que tivemos entre o final do ano passado e no início desse ano. Muita gente acompanhou essa onda e a maioria saiu porque foi só para especular e agora a gente está tentando recuperar, acho que agora estamos começando a ir numa tendência natural, orgânica e aí é de fato normal que o mercado caia bastante e tomara que ele caia muito rápido porque quanto mais fundo ele chegar e quanto mais rápido chegar no poço, mais rápido a gente vai começar a se recuperar e eu acho que é por conta disso, o mercado é irracional, mas eu acredito que a longo prazo a gente vai provar, vai acabar provando que os melhores projetos é que vão começar a se valorizar. Muito legal, Ezequiel Gomes. Bom, eu acho que assim, a maioria já falou as grandes questões aí, eu concordo com tudo, só que existe uma questão assim interessante que é o desafio da educação em relação ao assunto, porque em certa medida a tecnologia está pronta ou ela já está madura para ser mais adotada na prática do que ela já é, mas ela é muito adotada na especulação e ainda pouco adotada na prática. Então o ponto é que é necessário fazer educação de consumidores e de vendedores para os benefícios para os dois grupos e a partir daí a coisa vai ter um crescimento mais saudável, ainda que não dá para escapar nesse momento infelizmente do índex do preço do Bitcoin, infelizmente não é possível isso acontecer ainda, mas talvez no futuro isso vá ser possível, talvez o Ethereum vai se descolar do preço do Bitcoin, talvez a Dash vai se descolar do preço do Bitcoin, mas ainda no geral isso não vai acontecer tão rápido, então o ponto agora é a gente aproveitar para comprar o máximo também na época das vacas magras do valor mais baixo, lembrar também que esse treco sobe muito rápido, quando sobe, quando cai, cai muito rápido também, então se preparar para os movimentos do mercado, aprender a trabalhar com stop loss, coisas desse tipo para quem quer manter aí o seu nível de investimento e fazer a educação para que mais pessoas venham e com a maior adesão vai vir a valorização por natureza. Muito legal, eu queria agradecer a presença de todos aqui no Dash Dinheiro Digital Debate, programa mais do que inteligente, tivemos aqui o Thiago do Masternode Brasil, o Léo, um dos desenvolvedores do Smart Cash, também brasileiro, superativo na comunidade, temos o Anderson, parceiro do nosso canal, Dash Dinheiro Digital, parte do grupo dos Criptotubers, representando a Kral, e é claro, Ezequiel Gomes, ele que é editor-chefe do Dashbr.com e também do guia do Bitcoin.com.br. Mais uma vez, muito obrigado a todos, eu sou o Rodrigo Digital, compartilhe esse vídeo, se inscreva e até a próxima. Dash. Dash.